E daí a narrativa dessas tábuas começa a nos mostrar que esses caras não eram humanos, porque eles viviam mil anos numa época que as pessoas tinham uma expectativa de vida de 23 anos. Só que essa não é a única evidência de que esses governantes não eram humanos. As pessoas vindas do céu, na Bíblia, são os anjos, certo? Para os sumérios, são quem? Os ETs, os Anunnaks. Eu tenho 33 anos e em toda essa minha curta e rápida existência nesse planeta, eu tenho estudado as origens da vida aqui no planeta Terra. E dentro de diversas filosofias, diversas religiões, vertentes diferentes, eu tenho trazido esses assuntos para vocês aqui no canal. Em todas essas culturas que eu estudei, eu percebo que existe uma convergência de assunto, ou seja, não importa muito para onde você olhe, o que importa é que todos os assuntos se combinam, se completam. E principalmente quando o assunto é sobre seres provenientes do céu. Então os seres celestiais que estão descritos na Bíblia, eles também estão descritos em outras culturas, como por exemplo na cultura dos sumérios, quando eles falam que esses seres celestiais vieram para a Terra. Para os sumérios, eles chamam de Anunnaks. Na Bíblia, por exemplo, chama-se anjos, anjos caídos. Então o vídeo de hoje será uma série de dois episódios, ou seja, um hoje e o próximo na quarta, contando umas verdades um tanto quanto macabras sobre a nossa existência, a existência da vida aqui no planeta Terra. Eu sou Carol Capel, a sua interessada, alienígena, favorita, e eu me interesso por esses assuntos, como a vida surgiu, porque afinal de contas, essa é a maior pergunta do ser humano. De onde eu vim, para onde eu vou? Quando alguém morre da nossa família, a gente fica com um vazio, né? A gente não sabe para onde essa pessoa foi, se é que ela foi para algum lugar. E quando uma criança nasce aqui nesse planeta, principalmente nos primeiros anos de vida, ela apresenta reações, situações, como se ela já tivesse vivido antes, sabe assim? Tem crianças que contam histórias de vidas passadas e tal, e daí tem um outro vídeo aqui no canal. Ou seja, o que dá a entender que nós viemos de algum lugar, nós vamos para algum lugar. Só que antes de começar o vídeo, eu preciso passar um recadinho rapidinho, gente. Dia 26, 27, 28 e 29 de novembro, final da semana, agora, começando na sexta-feira, vai ter a Super Black Friday do meu curso de inglês, Carol Me Ensina. Se você não quer perder os cupons de desconto, eu recomendo fortemente que você pegue agora, para tudo o que você está fazendo, acesse carolmeensina.com, é o site do curso. Você desce a barra, assim você já pode ver os conteúdos que você vai assistir no curso, e lá embaixo, assim, tem um lugarzinho para você colocar teu e-mail. Coloca teu e-mail lá, clique em Vem Fazer Parte, que nesses quatro dias eu vou enviar cupons de desconto apenas para as pessoas que estiverem cadastradas no meu site, tá? Por quê? Porque esses cupons acabam muito rápido. É coisa de 15 minutos dos cupons, acaba tudo. E as pessoas ficam sem, e depois fica me pedindo mais, e eu não tenho como fornecer. Além disso, como eu acompanho de perto a promoção da Black Friday, eu vou disponibilizar cupons remanescentes nas minhas redes sociais. Então, é só você me seguir, nas redes sociais estão aparecendo aí, e aí, nesses dias, eu vou colocar lá o cupom de desconto também, para o pessoal pegar, caso a pessoa não tenha conseguido pegar por e-mail. Beleza? Mas, assinando a newsletter, gente, é 100%. Você vai receber o e-mail, tá bom? Uma da tarde do Brasil, pá! Abre o teu e-mail lá, recebeu, sério, compra na hora. Por quê? Porque acaba, gente. São 100 cupons por dia e acaba em menos de 15 minutos. Isso é experiência, hein? Já faço Black Friday há cinco anos. Agora sim, vamos ao vídeo. Mas antes, atenção. Os assuntos narrados nesse vídeo não têm o intuito de desmistificar, ridicularizar ou diminuir a sua fé, mas sim tentar enxergar a história do nosso passado e do planeta sob uma nova ótica, sob um novo ponto de vista. Em 1896, um estudioso chamado Nathaniel Smith foi demitido do Colgate University, onde ele trabalhou por 11 anos como professor de línguas semitas. Ele era uma das pessoas mais importantes quando o assunto era a tradução dessas línguas. E em 11 anos de serviço, ele agradou muito todo mundo lá da faculdade. Em 1896, ele foi demitido por heresia. Ele foi demitido porque as autoridades da igreja acharam que o trabalho dele estava ameaçando as duas maiores e mais poderosas religiões do mundo, o cristianismo e o catolicismo. Mas afinal, o que esse professor tinha feito para ter sido mandado embora? Ele apenas tinha lido os textos sumérios, assírios e babilônicos e ele percebeu que as histórias desses povos eram muito similares com as idênticas aos contos narrados na Bíblia. Tipo histórias assim, Adão e Eva, Caim e Abel, Grande Dilúvio, até a construção lá da Torre de Babel. Esse professor, ele nada mais nada menos tinha descoberto que essas histórias tinham uma origem diferente, tipo que a Bíblia estava recontando a história, porém de uma maneira religiosa. Porém, em 1890, naquela época, a igreja ainda estava tendo que lidar com a confusão causada por Charles Darwin, que escreveu lá A Origem das Espécies. Ou seja, ele propôs uma coisa que nunca havia sido proposta, que era a evolução. Na Bíblia a gente sabe que tem o criacionismo, e aí veio Charles Darwin e falou, não, não tem isso não, nada a ver. Nada a ver, o humano não foi criado, o humano evoluiu do macaco. Ou seja, a igreja ainda estava tendo que lidar com essa bucha, tipo, segura essa. Então, gente, um trabalho como o de Charles Darwin já tinha manchado um pouco a imagem da Bíblia. E aí vem esse professor e fala essas coisas, tipo, acabou, pô, a igreja, né, vamos fechar a porta e vamos embora. Além disso, o maior problema da história do professor é que todas as histórias, as passagens dos sumérios, nenhuma mencionava Deus como figura, mas sim contava a história do contato que o humano primitivo, aqui da Terra, teve com os seres vindos do céu. Ou seja, nós estamos falando, sim, do contato que o ser humano teve com o alienígena, porque veio do céu. E aí, gente, como que a religião iria lidar com esse mundo de verdade vindo à tona? Da maneira com a qual eles lidaram sempre, calando todo mundo e descredibilizando todo mundo. As tábuas sumérias que fascinaram esse professor Nathaniel Schmidt, elas foram encontradas no ano de 1500. E na década seguinte, então, mais de 200 mil tábuas foram encontradas. E com essa descoberta, gente, a igreja ficou com o brioco na mão. Essas tábuas, elas foram arquivadas por três séculos. Até que em 1835, Henry Hollinson chegou no Irã. Ele era um especialista militar e estava ajudando uma empresa de chás indianos a treinar o seu exército. E é aí que a gente para tudo aqui agora. A empresa que fabrica chá indiano precisa de treinamento militar? A empresa tem um exército? É exatamente isso que vocês estão entendendo. Os militares estavam disfarçados de empresa produtora de chá. E o que eles queriam era encontrar essas tábuas dos sumérios. Então, tipo, eles se disfarçavam e tal para poder ir atrás dessa história. Essas escrituras, gente, elas representavam uma proclamação de um rei antigo que estava em uma pedra escrita em três línguas. persa, elamita e arcádia, que é uma língua muito comum lá da terra da Mesopotâmia, dos períodos lá da Mesopotâmia. O encontro dessa escritura sagrada era a chave, então, para traduzir essas benditas dessas tábuas sumérias. E aí muita gente tem essa dúvida, né? As pessoas falam assim, mas Carol, como é que as pessoas conseguem traduzir, por exemplo, o que está escrito num papiro egípcio? Lá nas pirâmides tem aqueles desenhos. Como que eles conseguem traduzir? Bom, o que acontece, gente, é que no Egito existe uma pedra que você já até deve ter ouvido falar, que é o Rosetta Stone, a Pedra Rosetta. Rosetta Stone, inclusive, é um método de aprendizado de línguas, justamente por causa disso. Porque os arqueólogos, quando encontraram lá as pirâmides dos papiros, eles não sabiam traduzir. Até eles encontrarem essa pedra. Essa pedra foi a chave para a tradução daquilo que está nas pirâmides. Então, a tradução, ela é fiel. E essa outra pedra da Mesopotâmia, ela foi uma pedra-chave para que os arqueólogos conseguissem traduzir aquilo que estava nas tábuas sumérias. Foi então, gente, que no século XX, Zecharia Stittin, que é o famoso escritor que começou a juntar os textos sumérios, ele deduziu que os Anunnaki eram uma raça de seres de outros planetas. Uma raça certamente muito avançada, muito mais avançada, aliás, do que os humanos. E que eles chegaram no planeta Terra e ficaram no topo da cadeia alimentar. Quando eles chegaram aqui, eles usaram o código genético de primata para criar aquilo que nós hoje chamamos de Homo Sapiens. Essa história eu já contei várias vezes aqui no canal, tem vários vídeos sobre os Anunnaki. Então, basicamente, eles desceram na Terra com sua nave e eles hibridizaram o ser humano, tá? Eles misturaram ali, mudaram geneticamente, pá! Um ser humano nasceu. Não que não existia, tá, gente? Existiam hominídeos primitivos, o Homo Erectus, por exemplo. Só que, essa passagem do Homo Erectus para o Homo Sapiens, existe um gap evolutivo em seu, ou seja, nem Darwin explicaria. Pelo período? Não tem como. Então, esse Zecarestitin deduziu pela tradução que isso tinha acontecido dessa forma, através de uma intervenção alienígena. Isso a gente já sabe, eu já falei aqui no canal, mas só para contextualizar para quem nunca viu esse tipo de vídeo. Só que no passado, gente, esses caras vieram, né? Eles tinham que ter uma certa hierarquia. E quem eram os governantes desse povo? Quem eram os governantes lá na Suméria? Eram seres superiores que tinham algum tipo de poder sobrenatural. Carol, você está deduzindo isso? Não, gente, isso está na tradução das tábuas. E na mitologia grega, isso é muito claro, tá? Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver onde está. Aqui, peraí. Linteiro, a capa dele é bem linda, tá, gente? Eu vou deixar aqui, ó, para vocês verem aí, e tirarem print. Chama Mythology, Timeless Tales of the Gods and Heroes. Na mitologia grega, essa intervenção dos deuses é muito clara. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para os gregos, era normal eles serem comandados, liderados, por algum ser que não fosse do planeta Terra. E com o tempo, gente, essa governança foi passando para os humanos. Então, no início, eram esses deuses, né? E aos poucos, os humanos foram podendo assumir esse governo daqueles povos. Você quer ver como isso funciona muito bem? No passado, a igreja tinha muita influência na vida humana. Então, antes de consultar qualquer rei e tal, quem falava era o clero. O clero, se você estudar lá, ah, nos tempos medievais, era medieval, você vai ver que ele está ao lado da nobreza. Ou seja, o clero dava ali o seu pitaco em tudo o que tinha que acontecer. E nos dias de hoje, a gente ainda sofre dominação de igreja e cultos religiosos. Porém, tem menos força, né? Hoje em dia, a gente tem um pouquinho mais dessa liberdade religiosa. Tipo, você nasce numa família, determinada religião, porém, quando você vai passando os anos, se você quiser escolher, em alguns países, tá, gente? Alguns outros eu sei que não. Mas se você quiser escolher, você tem esse poder. Então, o poder sempre veio de quem tem mais poder para quem tem menos poder, né? Igual eu dizia meu pai, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os egípcios também tiveram o seu primeiro governante humano, que foi Menés, né? Já para os sumérios, o primeiro governante humano foi Gilgamesh. E para ser mais específico ainda, esse Gilgamesh, ele foi um rei de transição, ou seja, de não humano para humano. Ele foi, assim, passando. Porque ele era uma espécie de híbrido, de ser humano, com o Anunnaki. É uma história bem complexa. O nome dele aparece na lista dos reis sumérios, e isso quer dizer que realmente ele era rei, tá? Então, eu não estou tirando essa informação da fonte águas de Lindóia, eu estou tirando das tábuas. E na dinastia inteira suméria, houve 23 reis no total. Contando que a dinastia inteira teve 24 mil anos, ou seja, 24 mil dividido por 23, quantos anos viviam esses reis? Tipo, mil e poucos anos cada um? Isso se a gente contar que todos ficaram no mesmo tempo no governo. E daí, a narrativa dessas tábuas começa a nos mostrar que esses caras não eram humanos, porque eles viviam mil anos numa época que as pessoas tinham uma expectativa de vida de 23 anos. Só que essa não é a única evidência de que esses governantes não eram humanos. Você tá com tempo? Porque assim, pega a pipoca porque isso aqui vai ser o documentário. Na Torre de Babel, por exemplo, vamos pegar aqui esse conto da Bíblia. A Torre de Babel é um mito fundador, ou seja, um mito, não aconteceu de verdade, mas uma história que tende a fazer com que a gente aprenda alguma coisa com ela. O nome dado a isso é mito fundador. Então, a Torre de Babel é um mito fundador para explicar a origem de tantas línguas. Ah, o mundo tem trocentas línguas. Como que você explicaria isso de uma maneira religiosa? Torre de Babel. Na época da Torre de Babel, a humanidade era muito unida e nas gerações depois do dilúvio as pessoas falavam a mesma língua. Então, eles concordaram todos em construir uma torre que fosse alta o suficiente para atingir o céu. E isso foi considerado uma ofensa para Deus. E daí, Deus mandou um castigo que fez com que cada um falasse uma língua diferente para que eles nunca mais se entendessem. Mas, na versão suméria da Torre de Babel, conta-se uma história muito curiosa. Falam de 50 técnicos observadores que tinham uma misteriosa tecnologia para observar estrelas. Então, a história dos sumérios complementa a história que está na Bíblia da Torre de Babel. Esses técnicos que possuíam esse aparato tecnológico, eles não precisavam construir a torre porque eles já conseguiam enxergar o céu. Então, acredita-se, baseado nessa história toda que eu contei para vocês, que a Torre de Babel seja uma espécie de portal Stargate. Uma espécie de portal utilizado por esses seres durante a época dos sumérios para que eles tivessem contato com o céu. Na Bíblia, por exemplo, em Gênesis, existem dois nomes para se referir a Deus. Um é Elohim e o outro é Yahweh, que eu não sei se estou falando a pronúncia correta, mas seria para a gente como se fosse Jeová. Yahweh é um nome hebraico, então, gente, desculpa a minha pronúncia. Só que esse nome, gente, também aparece lá na Suméria. E o fato desse nome aparecer em livros e textos mais antigos que Gênesis faz com que a gente perceba que a Bíblia que a gente lê hoje não é original. Ela é uma adaptação. A gente já sabe muito bem, eu já falei aqui no canal que os textos que estão na Bíblia eles foram feitos. Eles pegaram ali o que servia e o que não servia fizeram uma saladinha mista e criaram a Bíblia. Tudo isso foi feito até o ano 600. Começou ali durante o Império de Constantino, mas eles foram trabalhando para deixar a Bíblia top, do jeito que eles queriam. Porém, quem quer que seja que fez essa edição nos textos da Bíblia não contava com a astúcia de pessoas que poderiam descobrir no futuro a incongruência desses textos e que poderiam também descobrir textos bíblicos que foram perdidos de propósito e escondidos. E agora vamos falar um pouco sobre essa palavra Elohim. Essa palavra Elohim nos diz muito. Elohim foi utilizada em Gênesis para definir o nome de Deus. Porém, esta palavra não está no singular ela está no plural. Ou seja, Elohim não é um Deus são vários. Pelo menos mais de um, vai. E em alguns lugares essa palavra Elohim não está traduzida da maneira certa. Ela também quer dizer além de Deus falsos deuses anjos caídos demônios. Então as traduções confirmam que não foi um ser só que comanda tudo tipo um Deus. Mas sim, são vários. E aí, como é que você discute com uma tradução dessa? As pessoas vindas do céu na Bíblia são os anjos. Certo? Para os sumérios são quem? Os ETs. Os Anonaks. E a gente tem prova física de que anjos estiveram aqui na Terra? Até tem. Mas eu vou guardar para mostrar para vocês em outro vídeo. Agora, prova física de que os Anonaks estiveram aqui na Terra? Nós temos. Nós temos evidências aqui no planeta Terra que são demais para serem ignoradas. Nós temos, por exemplo, os crânios alongados encontrados na Antártica. Temos os crânios alongados avermelhados encontrados nos Estados Unidos, os gigantes americanos e os crânios de Piracas. Então, para provar que aquele rei Gilgamesh era, na verdade, um híbrido de ser humano com alienígena nessa fase de transição que eu comentei com vocês, a gente tinha que, de fato, encontrar o túmulo dele, abrir, fazer uma análise do DNA e provar que o DNA dele não era 100% humano. Aí você vai falar, tá bom, então vamos fazer isso. Não precisa, já foi feito, já aconteceu, o túmulo já foi encontrado em 2003. Durante aquela famosa invasão lá no Iraque, vocês lembram da famosa invasão que teve lá no Iraque em 2003, ali? Pois é, no site da BBC está escrito túmulo de Gilgamesh encontrado. Lá no site, não sou eu que estou falando, você pode ler. Agora, presta atenção, nós estamos falando de um túmulo, de um rei importantíssimo para a história. Sabe o que eles falaram quando encontraram esse túmulo? Que era o túmulo próprio do Gilgamesh? A investigação, infelizmente, não foi para frente. Agora vocês acham realmente. E em 1927, foi encontrado outro túmulo, que é da rainha Puabi. Ela também foi uma governante suméria. E eles alegaram exatamente a mesma coisa, que a investigação não foi para frente. A tecnologia que a gente tem hoje, ou até mesmo em 1927, uma amostrinha desse DNA, a gente conseguiria provar isso e muito mais. Mas por que a gente não pode provar isso? Qual é o motivo pelo qual nós não podemos provar que essa rainha ou aquele rei eram híbridos? Bom, a resposta para essa pergunta você vai acompanhar no vídeo de quarta-feira, que é a parte 2 desse vídeo aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, por quê? Porque eu gosto muito, gente, de falar sobre as origens da vida e principalmente sobre os anunax, que são os alienígenas do passado. Agora, se você não quer perder o vídeo de quarta-feira, fique aí ligado nas notificações. Se você não quer perder o desconto do curso, fique ligado no seu e-mail e coloque o seu e-mail lá no meu site. Se você quiser comprar uma das camisetas da firma, nossa, é uma apresentação perfeita, né? Mas então, ainda tem alguns tamanhos nessa estampa de ET. É só pedir lá no Insta da minha prima, que está aparecendo aí para vocês. Em breve, nós vamos lançar uma estampa nova. Então, fique ligado também, porque tem a ver com alguma coisa que está aqui nesse cenário, mas eu não vou remelar. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta dos vídeos, por favor, compartilha com seus amigos, porque me dá muito trabalho, ó! Muito trabalho, tá? Então, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui comigo. um super beijo para vocês e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Que bye!